MADALENA 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 Estás ouvido? Estás a ver? Educação mais vista de forma única Querem bater a todo custo Não respeita a ordem pública Sou acima da classe média Teu sou é algo descartável A tua carreira é uma tragédia Vocês não cantam com duro Que vocês fazem uma comédia Que pensam que vão me vencer Sem saber que já estão vencidos Mil cairão ao meu lado E desde mil a minha direita Mas eu nunca serei atingido Se convence na vossa fraqueza Se convence na vossa fraqueza Não arreguem e se salvem Com seu exército Nem um forte com a sua fortaleza Dois segundos é o ataque O ataque é a melhor defesa A palavra é mais forte que a bala Agora pensa, analisa e cala Sou como a rocha que não se abala De rimas eu tenho uma fonte Não interessa quem está no top Eu quero encender pra outros horizontes Eu quero encender pra outros horizontes Me vê como eu tô, me vê Me vê como eu tô, me vê Faz malangue nem me vê Madalena 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 Vem pra subir e abrir portas Mas o teu som te fará descer Secretário Heriberto de Almeida É algo difícil de perceber Quem não vive para servir Então não serve para viver Paraíso Soleil boy Nos meus dízimos estou fiel Vou cumprir sempre com o meu papel O começo tem provas amargas Mas no fim tem um sabor de mel Saploi o pilha Agora acima o pilso Uma tropa rígida É um exertitude E a regra você conhece E a regra você conhece Guardo bem essa E não esquece Tudo posso no que me fortalece Culturistas de meia tigela Se preocupam em ser o pai grande Eu me preocupo com a sociedade Que sofre com essa febre amarela Olhem que o céu tá muito distante Pra vocês se sentirem estrela Pra vocês se sentirem estrelas Mi Vê como eu tão Mi Vê Mi Vê como eu tão Mi Vê Mas me like, nem me vê Madalena 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 Cargás e Beats Papai e Tiosca, Liga Matel, Jair Manuel, Paraíso, Heriberto de Almeida, a.k.a. Secretário de Estado, para a área de ventos. Madalena 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 Mad Madalena